Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar de um assunto que foge um pouco aqui do contexto, mas que você vai ver que tem bastante relação ainda assim. Nós vamos falar da mudança do Marcos Mion para a Globo. Quero já esclarecer de cara que eu não sou fã do Marcos Mion, não sigo o programa dele, não assisto, mas mesmo numa história como essa tem algumas lições que a gente precisa aprender. Ao final desse vídeo, eu quero responder a seguinte pergunta. Será que o Marcos Mion foi para a Globo por dinheiro ou foi outra razão? E acredito que você vai se surpreender com essa resposta. Agora, aproveita a oportunidade de você estar aqui comigo hoje, curte o canal, segue a gente e aproveita para compartilhar com pessoas que possam se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu acho que nem tudo que aparece na rede é ouro, mas seguramente a gente pode aprender bastante com casos simples e que estão aí na boca do povo com muita gente falando a respeito. Bom, o Marcos Mion é um apresentador da televisão brasileira, sempre fez programas muito ligados aos jovens, e eu lembro de um programa que ele fazia na Record, muito parecido com o programa do Luciano Huck, onde tinha algumas dançarinas atrás dele, ele recebia convidados, e no palco era um misto de pessoas cantando, contadores de piada e por aí vai, e ele fazia, claro, como um bom apresentador, aquele estardalhaço lá para valorizar tudo que passava no palco. Essa é a referência que eu tenho do Mion. O que eu percebo é que em determinado momento a coisa não deu certo na Record e ele saiu. Ao que tudo indica, e o que ele está dizendo para o público, é que ele entrou em conflito com o diretor do programa que queria uma linha de programa e ele não acreditava nessa linha, simplesmente por isso ele saiu. Agora, mais recentemente, houve uma mudança no quadro da Globo e o Luciano Huck convidou, assumiu o lugar do Faustão no domingo, que era o apresentador principal da empresa, o Luciano Huck sai do sábado, vai para o domingo e liga para o Marcos Mion para ele assumir o programa no sábado. Acontece que a mídia faz aquela floreia tudo, faz o Mion valorizar muito o caixa dele, enfim, faz todo um floreado. Eu gosto de ver o lado bom das coisas, não vou entrar aqui em conflito, dizer que isso aí foi só marketing, enfim, se eu penso que você quiser ser livre para isso, eu quero trazer aqui os aspectos positivos desse ponto aí do Marcos Mion. O que eu enxergo é o primeiro ponto, que é a característica de um grande empreendedor, ele quis trabalhar na Globo e ele pensava de que maneira ele poderia voltar quando essa oportunidade ia surgir. E quando essa oportunidade surgiu, ele foi lá e abraçou. O que isso pode nos ensinar, gente? Olha só que interessante. Muitas vezes você vai querer algo e esse algo vai estar inacessível para você, pelo menos por um momento. Você é aquela pessoa que espera o momento certo para esse algo ou você é aquela pessoa que, enquanto o ideal não vem, você vai fazendo outras coisas. Eu defendo a tese de que se você espera o momento certo para o ideal, é mais fácil ele vir do que se você ficar desfocando e fazendo outras coisas. Então, eu gosto da visão que o Marcos Mion teve de esperar o momento certo, a maneira correta de voltar para a emissura. Então, ele aproveitou uma oportunidade e hoje vai estrear nos grandes programas da rede. Questão de salário, gente, assim, eu acho que novamente muitas pessoas avaliam o número, a cifra, sem olhar que por trás daquele número, por trás daquela cifra, existe toda uma máquina publicitária por trás. O que eu quero dizer com isso? Que normalmente o Mion, quando assina com a Globo, e aí eu não sei o valor correto, mas imagina que seja de um milhão de reais, seja por programa. Vamos imaginar uma cifra boa, um milhão de reais por programa. Imagina o que está envolvido nessa negociação. Provavelmente não é uma assinatura de contrato CLT, ou seja, a carteira de trabalho como é conhecida no Brasil. Normalmente é uma assinatura de contrato pessoa jurídica, ou seja, a Globo está contratando uma empresa e que por trás dessa contratação tem toda uma série de impostos e de encargos. O Marcos Mion também, para ter chegado onde chegou, não age sozinho. Provavelmente ele tem um empresário que faz todo o contato com os contratantes, que se aproxima dos canais onde ele pode atuar e que faz, geralmente, a ponte aí entre também anunciantes que queiram a marca do Marcos Mion junto a desses anunciantes. Então, esse agente dele não age só, provavelmente tem uma equipe, e essa equipe, invariavelmente, trabalha também com assessores de imprensa. É, meus caros, a gente está vendo aqui que aos poucos você começa a aumentar os custos que o Mion tem para sustentar uma contratação como essa. E uma vez que ele tem assessores de imprensa, são pessoas gabaritadas, já com um alto padrão de crescimento, porque já estão trabalhando com profissionais que já são mais reconhecidos, e profissional reconhecido, profissional experiente, tem o quê? O preço mais alto. Então, se você estava achando que o valor que ele ia receber era só isso, eu sinto de desapontar na que não é só a questão financeira. Nós chegamos na questão do agente. Vamos pensar também que o Marcos Mion tem uma conta no Instagram movimentada, que apesar de que muitas vezes ele faz postagens, ele tem uma equipe que olha o que ele vai postar, avalia se aquilo vai ajudar ou não, e mesmo que aprove, passa por um processo de melhoria, e até talvez de contagem de história, de storytelling ali, para que a coisa funcione. Então, nós já temos o assessor dele, nós já temos os assessores de imprensa, o agente, nós já temos a equipe que lida com as redes sociais, e o Marcos Mion pode ter uma série de outras pessoas que são contratadas direta por ele. E muitas vezes, a gente não sabe, os termos desse contrato não são públicos, são bem fechados, bem resguardados, são feitos por bons advogados, então já entra mais uma coisa na conta, o advogado. E são contratos que podem, inclusive, envolver uma equipe. Ou seja, a Globo, ao contratar o Mion, está contratando o ajudante de palco que ele leva para o programa, o maquiador que ele gosta, um exemplo, não sei se isso é verdade, mas pode, inclusive, envolver algumas pessoas que acompanham ele no palco do programa. Isso é só para você pensar que, muitas das vezes, as decisões não são apenas financeiras. Para você ficar pensando também, às vezes, valia mais que o Mion tenha um contrato onde ele não recebesse nada, absolutamente nada, e vivesse apenas de patrocínio, ou seja, pelos produtos que ele pode anunciar. E isso, meus caros, inclusive, a Globo pode comer uma fatia, comer um percentual. Então, imagina, eu pago um milhão por programa, mas é o seguinte, Mion, todas as propagandas que você fizer, eu vou ficar com 20%, com 30%, com 50%, sei lá, até 60%. Esse é apenas um exemplo das coisas que podem estar listadas em contrato. Ah, Cláudio, você quer me dizer que com isso tudo o Mion é um cara pobre? Não, não estou falando isso, tá, gente? Com certeza o Mion é um cara que tem um padrão de vida muito alto, recebe bem, mas não tanto quanto a mídia só imagina. Isso vale para um jogador de futebol que é muito bem pago, e tem todo um ecossistema girando o dono dele, um técnico de futebol, que quando é contratado é muito comum ir até o clube com toda a equipe que vai ajudá-lo nesse processo. Então, isso aí, gente, é para você abrir um pouco a cabeça e pensar em todos os detalhes que envolvem um contrato como esse. E também, tá, pensar em como ele fez para merecer estar lá, né, no ponto, segundo ele, né, o mais alto da carreira. Não sei, gente, assim para mim não faz sentido, né, avaliar uma coisa que eu não conheço, se é o ponto mais alto da carreira, se não é, isso aí para mim não entra, não faz sentido aqui. Mas o que eu estou avaliando é justamente esses pontos aí que a maioria não enxerga quando a gente fala de uma pessoa que está vivendo, né, trabalhando aí de algo que ela gosta muito. E a pergunta que eu deixo para incomodar você, e até para você começar a se questionar, é se você estaria disposto a abrir mão de algumas coisas que você já tem como certa, pelo duvidoso, certo? O Mion poderia ter se acomodado com o emprego na Recorte e feito o que o diretor dele queria, mas não, ele preferiu sair, não estava de acordo com os valores dele e tudo, e seguiu para o sonho dele, o que ele esperou foi o momento certo de trabalhar, onde ele gostaria de trabalhar. Isso, gente, é para poucos, tá? Seguramente também o Mion tinha uma boa fatia aí de grana guardada para que esse momento certo acontecesse na hora correta, mas seguramente ele também fez aí o seu dever de casa, né, teve um trabalho não só publicitário aí, representando algumas marcas, fazendo alguns anúncios, para esperar esse momento certo. Então, perceba, essa persistência levou ele para onde ele quis, e alguma coisa que com certeza a gente pode aprender e trabalhar no nosso aspecto profissional, né, obviamente isso aí tem alguns insights para a gente pensar, tá certo? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá uma curtida nesse vídeo. É um vídeo fora um pouco do padrão, mas se você for ver a fundo, você vai ver que tem muita coisa interessante aí que pode ajudar nessa decisão e fazer com que você siga a gente para olhar um pouco o lado oculto de algumas coisas que a gente não está acostumado a fazer, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.